Fala galera, tudo bom? Eu sou o Bruno, criador de presa canário tradicional e no vídeo de hoje, simples, eu vou mostrar para vocês que o presa, como é o contato do presa, quando vem uma visita, quando vem alguém diferente, o entregador de pizza, seja lá o que for. Então para isso eu vou simular um churrasquinho e está aqui o Felipe, um amigo meu, que também tem dor do argentino, vocês já viram ele aqui e a gente vai ver como vai reagir a bonas, por exemplo, com a presença de um estranho, não vou pedir para ela atacar, não vou influenciar ela atacar ninguém, apenas para você ver qual é a reação dela. Eu sei que vocês vão dizer, nossa esse cão é agressivo, é descontrolado, veja bem, ali é plantação de milho, ali é de soja e lá atrás tem uma mata, ou seja, eu não tenho vizinho. Então se alguém entrar aqui na minha casa, meu cão não tem que ser equilibradinho para pensar se eu vou atacar aquela pessoa, então se o estranho entra aqui, meu cão tem que sem nenhuma dúvida atacar a pessoa. Esse é meu estilo de vida, às vezes você tem outro estilo de vida. Então aqui realmente, na minha criação, os meus presas são amáveis com a família, mas em hipótese nenhuma toleram estranhos. Então hoje eu venho falar um pouco disso, lembrando que eu não sou adestrador, não tenho capacidade técnica para ensinar ninguém, eu sou apenas dono de canil, fiz alguns cursos, mas o meu intuito aqui não é ensinar ninguém, é mostrar os meus cães, o meu manejo, os treinamentos, as curiosidades da raça presa canária. Já aproveito e peço, você que está chegando agora, se inscreve aí, se inscreve aí no nosso canal para você conhecer mais a raça e também nosso Instagram, está passando aí, segue a gente lá, tem bastante foto que eu vou estar postando, tá bom? E deixa o seu like aí e comenta, beleza? Então vamos lá fazer um churrasquinho? Quer tomar uma cervejinha? Vem comigo! Então galera, a gente está aqui com a Ona, eu amarrei ela ali, não vou influenciar ela a atacar ninguém, vou deixá-la natural do jeito que ela é, do jeito que ela vai reagir. Ela está de focinheira, porque como eu não vou estar perto dela, se a corda estourar e evitar algum acidente de acordo com a reação dela, tá? E aí, vocês estão convidados, olha o meu churrasquinho, vem cá. Eita, já acendemos até a brasa aqui, daqui um pouco vai estar a música gaúcha do meu sogro, só ouve música gaúcha, o homem chora tomando pinga. E hoje eu vou chamar aqui o Felipe então, para vocês verem como é que é o contato da Ona quando vem uma visita aqui em casa e por que que muitas vezes, quando vem a visita, eu tenho que trancar o presa. Eu posso treinar o presa para ter esse tipo de contato, eu posso, mas o risco não vale a pena, tá? Então não vale a pena a visita vir aqui, ficar retraída, com medo de espirrar, porque o cão pode ter uma reação, entender que ela está, o cão se sentir ameaçado a integridade física ou psicológica dele, entendeu? Então aqui a gente sempre, quando vem uma visita, a gente quer que a visita fique tranquila aqui no ambiente, né? E o cão também. Então o cão fica no lugar dele e quando vem uma visita aqui a gente recebe da melhor forma. Então eu vou chamar o Felipe ali e a gente já volta aí. Fala Felipe, bem-vindo ao nosso churrasco, churrasco anual, comemoração, sei lá o que que nós estamos comemorando. Seja bem-vindo aí, fica tranquilo, olha a cadela, ela é super tranquila. O que é isso? Ana, com calma, aqui é visita, é visita, Ana, é tranquilo. É assim, é mais assim? É assim, pode ficar tranquila aí. Fica tranquilo que se for arrebentar a corda, ela vai... Calma, Ana, aqui olha, deixa eu explicar pra vocês. Aqui nós estamos num vídeo progressista do amor, pra galera ver que você é de boa, Ana. Calma, olha. Nós estamos comemorando aqui um churrasquinho. Você vai querer comer carne? Desse jeito não tem convivência com você, Ana. Apesar de... Aqui, ó. É, garotinho. É, gente. Como vocês viram, o convívio é um pouco difícil. É por isso que não dá. Muitas vezes pra gente receber uma visita com ele soltão. Vou tentar aproximar o Felipe dela, bem tranquilo. Isso lá. É, Felipe, não foi dessa vez que você conseguiu fazer um carinho. E é por isso, gente, que eu botei a focinheira. Porque pra não ter risco... Então, Felipe, eu vou ter que guardar a cadela. Não dá pra gente ter o nosso churrasco assim, não. Eu vou ter que guardar a cadela, entendeu? Pra gente ter mais segurança aqui, tá? Felipe, muito obrigado pela presença. A gente vai comer uma carne aqui. Não com a Ana. Não deu com a Ana. Não dá pra comer com ela. É um vídeo rápido pra mostrar que o preso realmente não tolera estranhos. Felipe, obrigado. Você é sempre bem-vindo aqui. Tá bom? Estamos juntos. Estamos juntos. Vamos comer a carne. Vamos comer a carne. Então, gente, esse foi o vídeo rápido de hoje pra mostrar como é difícil o preso tolerar alguém, né? Como eu disse antes, eu não tenho nem essa intenção que ele tolere. Porque quando eu solto, quando ele tá em guarda, quem entra aqui sem autorização não interessa. A pessoa sabe que não pode entrar aqui à noite, de dia, não interessa. Então, os meus presos vão atacar. Entendeu? Esse é o meu estilo de vida. É claro que eu não quero nenhum cão descontrolado com a minha família, super tranquilo. Tá? Mas com o estranho, com o amigo, com o visita, com o entregador de pizza. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Claro, tudo que eu tô falando aqui é da linha tradicional. A linha de exposição CBKC é uma linha, não vou tocar todo nesse assunto de novo, mas é uma linha mais amena, porque foram selecionados, né? Por conformação de beleza. A linha tradicional, ela é selecionada pra isso, pra trabalho. Pra odiar a gente estranha, pra ir pro pau, pra ir pro combate, sabe? Claro que isso depende do treinamento, de acostumar o cão, né? Socializar o cão, treinar o cão pro cão, saber o que tem que fazer, na hora que tem que fazer. Tá bom? Então, agradeço a você que ficou vendo agora, se inscreva no nosso canal, segue a gente lá no Instagram, e eu vou comer uma carninha aqui, tamo junto, beijo do gordo e até a próxima.